Olá, bom dia a todos. Nesta sexta-feira, não há compromissos oficiais na agenda da presidenta Dilma Rousseff. E o ministro da Saúde, Arthur Quioro, e o presidente da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, André Longo, anunciam logo mais às 10 horas da manhã medidas para incentivar a redução de cesarianas desnecessárias entre as mães que têm planos de saúde. No anúncio, eles também vão falar de ações para promover o parto normal no país. E o Portal do Consumidor passa a divulgar novos dados a partir desta sexta-feira. A ferramenta é um serviço na internet para ajudar consumidores a resolver conflitos com as empresas participantes, que se comprometem a receber, analisar e responder questionamentos em até 10 dias. Entre os novos dados que serão divulgados estão o índice de reclamações que foram resolvidas, a satisfação dos consumidores e o tempo médio de resposta de cada empresa. Para saber mais, acesse o Portal do Consumidor na internet. Carolina Rocha, direto do Planalto. Para saber mais, acesse o Portal do Consumidor na internet.